Bom dia, turminhas do Infantil 4! Vocês estão vendo onde a tia está hoje? Embaixo do pé de seriguela da nossa escola. Que lugar lindo, né? O sol tá lindo, a natureza tá linda. Ai, como a tia tá feliz de ver vocês, né? A gente tá aí na casa de vocês por meio da internet, né? Vocês sabem que dia é hoje, crianças? Hoje é terça-feira, né? Terça-feira, dia 26, dia 26 de maio de 2020. Não é isso? Dormiram bem vocês? Quem lembra do versículo? Quem lembra? Direito do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem cumpri. Eu acredito que todos já aprenderam esse versículo, né? Que é o mesmo da semana passada, né? Eu acredito que todos já aprenderam. Agora, vamos agradecer ao Senhor por este dia? Quem todo dia ora antes de dormir e quando acorda pra falar com o Senhor? Todos os dias nós temos que agradecer ao Senhor pelo Seu amor e pelo Seu cuidado. Vamos lá? Fecha o olhinho e vamos lá orar com a tia. Vamos lá. Papai de céu, Tu és o nosso Deus maravilhoso. Nós confiamos em Ti. Chegamos a nossa vida e nosso futuro nas Tuas mãos. Vem ser conosco em tudo. Obrigado pela Tua infinita graça e pelo Teu cuidado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A tia, hoje a tia vai falar sobre o número 3, crianças. 3. Você lembra daquele hino que fala assim? Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia No mar da Galileia Lançaram a rede, mas não pegaram peixe Lançaram a rede, mas não pegaram peixe Lançaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Jesus ordenou jogar do outro lado Jesus ordenou jogar do outro lado Jesus ordenou jogar do outro lado Do mar da Galileia Puxaram a rede, mas não pegaram peixe Puxaram a rede, mas não pegaram peixe Puxaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Quantos discípulos eram Pedro, Tiago e João? E qual é esse númerozinho aqui, tia? É o número 3 Então, hoje, crianças, nós iremos estudar o número 3. Quantos balões tem aqui para a tia? Vamos contar para a tia? Vamos lá? Um, dois, três. Três balões, três balões. Aqui, você lembra desse brinquedo que a gente brincava bastante na escola? Quantas argolas tem aqui? Vamos ver quantia? Um, dois, três. Três argolas. Aqui, no nosso dado, vocês lembram desse dado? Vocês adoram brincar com ele? Tem várias bolinhas e cada lado tem um tanto de bolinhas, mas tem um lugar que tem só três bolinhas. Vamos contar a quantia? Uma, duas, um, dois, três. Três bolinhas, né? E aí? Agora, eu quero ver se vocês descobrem, pelo som desse martelo aqui, quantas vezes a tia vai bater o martelo, viu? Então, vamos lá ver quantia, quantas vezes. Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três. A tia bateu quantas vezes? Três vezes. Agora é só vocês. Vamos lá? Um, dois, três. Se a tia fez certo, vamos lá mais uma vez com a tia, porque a tia acho que a tia não fez direito. Foi? Vamos lá com a tia. Um, não valeu, não valeu. Vamos de novo. Um, dois, três. Três, isso. Agora, crianças, você vai, na sua casa, tem quantas pessoas? Você vai contar isso, é? Se você tem irmãozinho, se você não tem irmãozinho, vamos lá ver. Papai, mamãe e você, são quantos? Três. Mas, se você tiver um irmãozinho, você vai contar aí quantas pessoas tem na sua casa, tá bom? Agora, vamos aprender a fazer o número três? Vamos lá, aprender a fazer o número três? Vamos lá, tia. Bom, vocês vão pegar o dedinho de vocês. Dedinho, ó. A tia fez o número três aqui, ó. Vocês vão pedir a mamãe pra fazer numa folhinha pra vocês, certo? Numa folhinha grande, o número três, e vocês vão fazer com o dedinho, ó. Sobe, dobra, desce, vai, reta e vem. E volta de novo, faz outra barriga, ó. São duas barriguinhas, o número três. Vamos lá, ó. Vai reto, desce, vai reto e desce de novo. Então, pratica a escrita do número três com a mamãe, tá certo? A tia tá mandando a tarefinha. Boa aula. E que Deus abençoe vocês. Um dia cheio de alegria e de felicidade, tá bom? Um grande abraço. Te amo vocês. Tchau.